ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Mais de 10 agências bancárias fecham as portas por causa da greve dos vigilantes em Manaus. Taxistas fecham Ponte Rio Negro em manifestação para cobrar cadastro e regularização dos motoristas que fazem transporte intermunicipal. Três pessoas são presas e suspeitas de assaltar uma distribuidora de bebidas na Zona Norte. O sobrinho do proprietário é quem teria planejado o roubo. Passarela que desabou na Torquado Tapajós vai ser demolida. Desde 2006 ela não passa por manutenção. E hoje tem futebol. O Faxe Clube enfrenta o Oeste de São Paulo em busca da classificação na Copa do Brasil. O Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Olá, boa tarde. Vigilantes fizeram uma manifestação por reajuste salarial e outros benefícios trabalhistas. Hoje pela manhã agências bancárias fecharam as portas por falta de segurança. A manifestação começou por volta das seis horas da manhã na Praça da Polícia, no centro de Manaus. A categoria diz que a Comissão Patronal das Empresas de Segurança foi intransigente na negociação das reivindicações. O Sindicato das Empresas de Segurança, eles estão numa briga interna. Existem dois grupos. Um grupo concorda com o reajuste da categoria, outro grupo não concorda. Então, por uma briga de poder lá, por conta da presidência do sindicato, eles resolveram emperrar a negociação. Segundo eles, as reivindicações são estritamente econômicas. A última greve da categoria foi em 2013 por conta do cumprimento da lei que garantiu o pagamento de 30% de periculosidade aos vigilantes. Dessa vez, eles reivindicam o reajuste de salário, do ticket alimentação, diminuição no valor do vale transporte, que eles pagam de 6 para 3%, manutenção do plano de saúde e o pagamento de horas extras com 100% nos feriados trabalhados. A manifestação aqui na Praça da Polícia finalizou por volta das nove horas da manhã. Em seguida, eles foram até as agências bancárias para tentar convencer os agentes de segurança em serviço a paralisarem as atividades. Aproximadamente 10 mil vigilantes são filiados ao Cindevan. Até o fim da manhã desta quinta-feira, pelo menos 12 bancos em Manaus paralisaram as atividades por falta de agentes de segurança. A paralisação, ainda sem data para acabar, pode afetar também os serviços no aeroporto Eduardo Gomes e empresas do Distrito Industrial. Por esse motivo, a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Amazonas, com o apoio do Ministério Público Estadual e ouvidoria do PROCON, vão ingressar com uma medida judicial, com pedido de tutela de urgência para suspender a greve. Nós vamos entrar com uma ação, provavelmente uma ação civil pública, contra o sindicato, para que suspenda a greve e se adequa à lei. Lembrando, nós queremos frisar isso, que a OAB não tem intenção de interferir no direito de greve dos vigilantes. Até porque esse direito de greve é um direito previsto na Constituição e em lei infraconstitucional, na lei de greve. O sindicato das agências bancárias aqui do Amazonas informou que amanhã as agências vão ser abertas normalmente às 9 da manhã. Porém, se não houver vigilantes, os bancos fecham as portas novamente e suspendem o atendimento ao público. Os taxistas também protestaram hoje aqui na capital. Eles fecharam o acesso à ponte Felipidal, antiga ponte Rio Negro, na Zona Oeste, para cobrar do governo a regularização dos motoristas que atuam no transporte intermunicipal. Cerca de 50 taxistas que fazem o percurso Manaus-Manacapuru se reuniram na manhã desta quinta-feira e fecharam por pelo menos 20 minutos a ponte Rio Negro. O tráfego só foi liberado com a chegada da polícia. Eles reivindicam a atualização do cadastro desses motoristas. E hoje, pelo amanhecer do dia, a gente teve uma notícia que a gente não pode ir e nem vir a Manaus-Manacapuru, os taxis de Manaus, ok? Porque tem um selo aí, mas só que deram esse prazo, para a gente colocar esse selo até dia 4 de março, entendeu? E a gente está dentro do prazo. São cerca de 600 taxistas que fazem esse trabalho intermunicipal. Alguns não têm autorização para prestarem o serviço e precisam se regularizar com a Arsan. O representante do órgão esteve no local e disse que todos os taxistas serão cadastrados e terão um prazo de 90 dias para apresentar os documentos necessários. Nós vamos emitir a autorização precária. Essa autorização precária vai valer pelo prazo de 90 dias até que os outros documentos possam ser juntados perante a Arsan. E a Arsan emitir o selo definitivo que os permite ir e voltar de um município ao outro, executando essa atividade de mercado deles. Apesar disso, a categoria disse que os motoristas poderão novamente fechar a ponte, caso o cadastro não seja realizado. Nós temos carro para pagar, nós temos filho para sustentar, então eu quero que prevaleça a lei. A lei tem que ser cumprida, mas como o doutor falou, no regulamento, e nós estamos indo agora, mas o senhor Roberto, até a Arsan, porque o doutor Paulo já nos deu uma solução, e a gente vamos estar aí, se Deus quiser. E se for necessário, se não for resolvido, vamos voltar novamente à manifestação. Além do cadastro obrigatório, os motoristas terão que pagar uma taxa que autoriza o trajeto entre os municípios. A passarela que desabou ontem na Avenida Torquato Tapajós vai ser demolida. Desde 2006, quando ela foi construída, não há manutenção. Durante a madrugada, agentes do Manaus Trans pintaram uma faixa de pedestre e instalaram semáforos na Avenida Torquato Tapajós, próximo à passarela, para dar melhor fluidez ao trânsito e ajudar na travessia da população. A gente teve que fazer uma intervenção imediata. Então, primeiramente, a gente fez um desvio pela Avenida Newton Lins, até que o Corpo de Bombeiros viesse fazer uma vistoria preliminar. Após essa vistoria, a gente liberou o trânsito completamente. Já nas primeiras horas da manhã, uma cratera se abriu ao lado de onde a passarela desabou. Por causa disso, a Secretaria Municipal de Infraestrutura encaminhou uma equipe para iniciar os serviços de drenagem no local. O prefeito de Manaus visitou o andamento das obras e determinou que a passarela fosse totalmente demolida. Nós vamos aproveitar o fim de semana para demolir essa estrutura toda e colocar uma nova aqui perto para servir a população. Enquanto não estiver pronta, vamos pensar em faixas de pedestres, para nós com sinalização devida, para nós mantermos as pessoas atravessando com segurança. A passarela foi construída em 2006 e nunca havia passado por manutenção. A estrutura está comprometida e, por isso, uma parte da passagem foi bloqueada. Mesmo assim, muita gente ainda se arriscou a atravessar por ela. É meio preocupante passar por ali. E, por exemplo, tem um colégio por aqui e é muito movimentado por aqui. Segundo informações do engenheiro da Seminf, o que pode ter ocasionado esse desabamento foi o afunilamento do Igarapé dos franceses que transbordou e danificou a estrutura de contenção. Tudo depois do estreitamento do Igarapé com a construção de três obras irregulares aqui no local. Essa não é a primeira vez que a avenida passa por obras. Em abril de 2017, uma cratera se abriu no mesmo local e também por causa da chuva. O Igarapé que passa por aqui transbordou e o asfalto cedeu. Nos próximos 15 dias, técnicos da prefeitura irão fazer uma vistoria em todas as passarelas da cidade para que elas passem por reformas e manutenções. A seguir, três pessoas são presas, suspeitas de assaltar distribuidora de bebidas. E o sobrinho do proprietário foi quem planejou tudo. É em instantes. E o sobrinho do proprietário foi quem planejou tudo.